Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje a gente vai jogar kick the bird, sim, a gente vai jogar kick the bird, kick the bird, que é um jogo bem legal, porque não gravar, né, eu gosto muito deste jogo, então a gente vai jogar, gravar este jogo aqui é muito legal, né, assim, e este jogo é simples, mas a gente tem que dar um vídeo de mata, eu não queria matar o único, o único que é uma fofa de mim, eu sou o único que tem dó, comenta isso aqui, machucar esse bichinho, olha, tem que esperar entrar aqui, porque eu tenho um bichinho, olha, aqui, Sim, quem tá, galera, eu, eu mostro pra vocês, tá, quem tá, bom gente, já entrou, olha aqui o bonitinho, olha que bonitinho, Ih, parece um anúncio, galera, vai ter que aparecer, e vai aparecer anúncio, Como é que pode aparecer anúncio? Toma, bonequinho, Eu vou ser bonequinho, eu não queria machucar você, adeus, adeus, Puta, não sei, Não, tem que, tem que se ferrar, Quer saber, isso aí é internet, Deixa eu pensar, Deixa eu ver, Deixa eu ver Deixa eu ver Hey, get me a little Jackie O que é isso? Eu acho que é bem melhor. Eu queria que era uma merda galera. Eu acho que é uma merda galera. Eu estou com a craig. Eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais. Desculpe, machaca. Descubre, machaca. Descubre, machaca. Descubre, machaca. Bom gente, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like. É isso gente, valeu, falou e tchau. Toma! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.